Tudo bom? É a Luana Campos, bom dia Luana e também o André, tudo bom André? Olha que bom ter esse trio, parada dura aqui hoje no programa, maravilha! Bom, primeiro Lu, eu queria saber como foi que surgiu essa ideia de fazer um Quinta Nobre especial para as crianças com o repertório todo voltado para elas, né? Pois é, na verdade o Quinta Nobre já existe, é um projeto que a gente está desde o início do ano fazendo esses shows bacanas com artistas locais lá no Palácio da Música e o Criança Brincante é um outro projeto que começou no ano passado encabeçado pelo Wagner Ribeiro, também trabalha com a gente lá na fundação especialmente na área de folclore e cultura popular e ele idealizou esse projeto Criança Brincante que estava acontecendo somente no shopping da cidade, lá embaixo, lá na Maranhão e dessa vez eu peguei, Wagner, vamos ampliar esse projeto, vamos levar para o Quinta Nobre lá tem apresentações, inclusive já começou o dia 1º, foi a abertura desse projeto Criança Brincante com apresentações, a Orquestra Sinfônica esteve lá no shopping na cidade e qual a ideia? Arrecadar brinquedos, para depois a gente fazer doações olha aí, é muito bom, então lá no shopping, inclusive até o dia 13 de outubro a gente está recebendo doações lá para depois a gente distribuir o Quinta Nobre são, dia de quinta-feira obviamente, são só dois shows hoje e na semana que vem com a Orquestra Sinfônica e a participação do Grupo Insai Vocal fazendo também um concerto para crianças, vale lembrar que não é assim, para crianças né todo mundo pode? Para todo mundo, porque na verdade a ideia inicial foi pegar o projeto Quinta Nobre os artistas, alguns artistas que já participaram do Quinta Nobre e fazer um show e o público que já vai para o Quinta Nobre poder curtir, relembrar de repente essas músicas que a gente curtiu na infância é, reviver, se emocionar, então para adultos, para crianças também quem sabe, você pegar um sobrinho, pegar o seu filho e aí participar dizer, olha, essa música fez parte da minha vida, da minha infância, né, e se emocionar novamente sobre o repertório, eu vi aqui que tem muita coisa boa e tudo junto, tudo misturado, né teve alguma, é muito relativo também a história de vocês, de infância, essas influências que vocês tiveram de clássicos infantis também, a Luana podia falar, né Então, eu sou fã da Disney, e eu sou fã de musicais, quando disseram que vocês escolheram eu não lembro, Disney, tem Disney, muita música conhecidíssima da Disney inclusive eu estava passando, ouvindo, achando que ninguém conhecia e o povo parava e falava, olha, a música da Mulan é, é verdade muito bacana os outros intérpretes também, eles escolheram músicas que que curtiram, que brincaram, que fizeram parte de sua infância, né e vieram sugestões depois, vão rolar duetos, né a Soraya com o Marlon do Marlon e os Brandos Soraya com o Céu do Branco e o Daniel Hook também, depois no final todo mundo vai cantar junto Pois não, André, pode falar É interessante o repertório, porque tem assim, tem uma parte do repertório infantil Sim Que tem letras, melodias e músicas mais ricas do que muita música feita por adulto hoje em dia Ah, isso é verdade Como músicas de Vinícius de Moraes, Toquinho Chico Buarque, né Chico Buarque, que são direcionadas para o público infantil mas feita por músicos com muito bom gosto Então, é muito bacana, porque é um repertório bem escolhido desde os clássicos brasileiros, que foram feitos para crianças, mas que todo mundo ama que todo mundo escuta, né que ensina muito mais do que essas músicas que estão sendo produzidas atualmente Bom, hoje é... Os adultos vão se emocionar e vão apresentar para os seus filhos, sobrinhos um repertório que talvez eles não conheçam Olha aí, é uma forma de ensiná-los também, né Bom, hoje aqui o que foi que vocês prepararam? Tem aqui algum repertório especial da vida da Luciana, da vida do André, da vida da Luana Como é que é, hein? Bom, para cá a gente trouxe a Mulan, que a Luana vai fazer agora E eu acho que a meninada mais nova já conhece, porque é mais atual É um filme novo, né E todo mundo vai gostar bastante Eu sou muito fã de Disney, adoro os musicais Ainda hoje assisto muito, né Esses filmes têm uma produção muito bonita Músicas que realmente a gente viaja, se encanta E agora a gente vai poder escutar, né Isso, Luana? Então, ela tem uma voz belíssima, né Obrigada Então vamos lá É o projeto do Quinta Nobre de hoje Voltado especialmente para as crianças E a gente podendo adiantar um pouquinho para vocês Então vamos lá Olhe bem A perfeita esposa Jamais você Oh, perfeita filha Eu talvez Tenha que me transformar Vejo que Sendo só eu mesma Não vou poder Ver a paz reinar no meu lar Quem é que está aqui Junto a mim Em meu ser É a minha imagem Eu não sei dizer Como vou desvendar Quem sou eu Vou tentar Quando a imagem de quem sou Vai se revelar Quando a imagem de quem sou Vai se revelar A gente vai contar um pouquinho de cada Quero saber agora o que a Luciana preparou, né Para essa criança brincante Você que tem muita influência Você, eu sempre vejo, né A última vez que eu te vi, na verdade Estava numa roda de samba Toda animada Lu gosta bastante Gosta, né Gosta, né Eu queria mandar um beijo Para o pessoal do Grupo Arrumadinho Um super abraço para eles Eu queria lembrar uma coisa A entrada do Quinta Nobre A gente está pedindo Um brinquedo novo Por que um brinquedo novo? Ah, ninguém ia gostar de Fazer o aniversário do seu filho E ganhar um brinquedo velho É, verdade Então a gente pode encontrar Brinquedo novo Simples Um brinquedo modesto Um brinquedo que não Que não seja caro Você dá o que você quiser O que você puder Mas leva um brinquedo novo Tá bom Para a gente doar Já é tão difícil Para essas crianças Que não tem E aí a gente Dá um brinquedo assim Quebradinho Vamos tentar É verdade Você é para fazer caridade Você é para fazer uma doação Fazer uma Uma doação honesta Uma doação justa De coração mesmo Com vontade de dar Não é isso? Cada pessoa Um brinquedo Porque o projeto Quinta Nobre Tem uma entrada Tem um valor Sim De entrada Que é 8 reais E 4 reais a meia Mas hoje E quinta-feira que vem É um brinquedo novo Uma entrada Uma pessoa Um brinquedo Então tá bom Dado aí o recadinho Do Quinta Nobre E a gente Para causar mais expectativa Mais vontade De você participar O que vocês prepararam Para agora Fazer um pouquinho Ai maravilha Olha aí Vai ter uma banda enorme Vai ter muita gente Vai ter Soraya Vai ter Marlon e os Brandos Vai ter Daniel Hulk Do Rock Moreira Vai ter até a Lorena Vai cantar Eita Vai ser uma festa mesmo Então vamos lá Mais música Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Corro o laço em toda mão E me dou uma luva E se faço chover Com dois riscos Tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho Azul do papel Num instante imagino Uma linda gaivota Voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim Ou Istambul Pinto um barco A vela Branco navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo Um lindo avião Rosa e grana Tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Serendo lindo E se a gente quiser Ele vai pousar E descolorirás E descolorirás Volta no tempo Se emociona Canta E lembra Essas lindas letras Que não se faz mais hoje Mas graças a Deus A música é eterna E aí não tem como A gente esquecer Para você passar isso Para o seu filho Essa boa experiência De uma música Que isso também É educação Você não acha, Lu? Perfeitamente Você falou tudo agora Opa Olha, eu quero agradecer A presença de vocês Desejar boa sorte Parabenizar por essa iniciativa Desses artistas Piauienses Estarem juntos Por uma causa nobre No Quinta Nova E é uma causa nobre mesmo E estamos juntos Voluntariamente Ninguém está recebendo nada A gente Idealizou a história Inventou Eu, André André, você vai Montamos a banda Ele montou A gente chamou o pessoal Todo mundo vai Realmente Para Pela casa Ok Muito bom Parabéns Então Hoje Quinta Nobre A partir das 20 horas Todo mundo convidado A participar Então lembrando A entrada Um brinquedo novo Leve o que você puder Se divirta E olha Próxima quinta-feira Também Tem mais uma edição Do Quinta Nobre Especial Para as crianças Parabéns meninos E bom trabalho Que eu sei que depois daqui Também ainda tem relação Então tá certo Olha Agora eu quero falar Para vocês De um super show Que vai vir por aí Tá É um artista Que está dando O que falar Nacionalmente O nome dele Você já conhece É o Seu Jorge Seu Jorge Vai ser 19 de outubro Dia do Piauí E dia 22 No final de semana Tem esse mega show Que traz grandes atrações Ele e o Seu Jorge É a maior delas Né O cara renomado No mundo inteiro Seu Jorge faz sucesso E vai estar aqui Pela primeira vez Em Teresina Dia 22 de outubro Além do Seu Jorge Tem as bandas locais Vale do Até E Rock Moreira E ainda A banda nacional Nenhum de nós Eles quatro Nessas quatro grandes atrações Vão estar aqui Vale do Até E Rock Moreira E os grupos Nenhum de nós E Seu Jorge Dia 22 de outubro No espaço 1 Do Atlantic City Mais detalhes Olha só esse VT Juntos cantando Em uma só voz A alegria De ser piauiense Dia 22 de outubro Sábado No Atlantic City Você tem um encontro Marcado Com grandes atrações Seu Jorge Vai no cabelereiro No esteticista Nenhum de nós E ainda As melhores bandas locais Venha comemorar o dia do Piauí Em grande estilo Afinal O Piauí é pop Então entre nesta festa E não interessa onde é que você vai curtir Se vai ser lá do requinte da varanda pop Se vai ser no meio da galera Se vai ser no privilégio do hot space O que interessa é você participar Participar Prestigiar Poder conferir de perto Né Essa grande atração Que vem por aí Seu Jorge Junto com nenhum de nós também Vale do até E Roque Moreira Dia 22 de outubro No Atlantic City Você não pode perder Ok? Gostou da ideia? A gente te espera lá E eu vou te encontrar lá Tá bom? E te encontro também Já já Na volta do intervalo comercial Vamos para um rápido intervalo comercial Na volta Temos de bem